Fala rapaziada da barbearia, mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou falar com vocês sobre botox, beleza? Vou falar sobre botox. Mas se você não é inscrito, se inscreve no canal e me ajuda em fazer esse canal crescer. Dá aquele like para que eu possa fazer mais conteúdos para vocês, beleza? Não esquece de ativar o sininho. Esse cabelo já está lavado, passei shampoo anti-resíduo para tirar todos os resíduos, todas as impurezas do cabelo, beleza? Na edição do vídeo eu acabei perdendo a parte em que eu aplico o produto, mas vocês vão conseguir entender bem o conteúdo, vamos lá. Então rapaziada, como eu falei antes, já está lavado esse cabelo, já fui lavar já com shampoo anti-resíduo. Logo em seguida, ó, tá vendo aqui ó, aquele já está com o produto já, eu estou secando esse cabelo. Logo após eu secar, eu vou pranchar, vou dar aquela pranchada no cabelo, fazer aquela chapinha, né? Porque é a chapinha que dá o resultado, ó, viu? Ó, gente, o que importa não é a quantidade de produto, mas sim a forma que você prancha o cabelo, a técnica que você usa, beleza? Tá vendo aqui ó, aqui eu já estou pranchando o cabelo, né? Fazendo aquela chapinha e logo em seguida você vai ver o resultado. Depois disso aqui eu vou lavar o cabelo, vou secar e você já vai ver como que ficou esse cabelo. Ficou top, gente, olha só. Tá vendo, ó, o cabelo ficou show de bola, ficou aquele liso natural mesmo, ficou bem natural, olha lá. Super liso. Esse cliente ficou, o cara ficou muito grato, o cara ficou com um sorriso no rosto mesmo, porque ele gostou muito do resultado, beleza? Rapaziada, então esse é o vídeo, se você gostou dá aquele like aí e me ajuda no canal. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço.